Música Ora viva, bom dia minhas amigas Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Nós por cá vamos todos gripados Mas vamos andando com a graça das minhas amigas E primeiro, antes que me esqueçam Ontem eu esqueci-me de desejar os parabéns a todos como de costume E logo por sorte uma amiga nossa aqui do canal fazá-nos Que é a nossa amiga Elisabeth Leal Minha amiga, muitos parabéns para ti Um grande beijinho Que tudo tivesse corrido ontem Tudo de bom e que continue a correr tudo de bem Para ti e para a tua família Que tenhas tido um dia muito feliz Ok? Desculpa-me, mas ontem foi um dia assim Tem sido dias muito difíceis Mas nada fora do normal A gente sabe que são dias Que corromamos bem A todos nós Sempre estamos algum dia no macho Que acontece de tudo Ficar assim gripado dentro de casa Outra coisa Quanto ao título de ontem Minhas amigas Quando eu disse abandonar tudo Foi porque dizia na palavra Quem eu vi a palavra ontem Do evangelho diário Dizia para a gente abandonar E voltar-se para Cristo Voltar-se para coisas boas da nossa vida Ok? Pronto Outra coisa Quanto ao vídeo Eu peço mil perdões Mil desculpas Porque realmente foi um erro da minha parte No qual não é aceitável Porque eu tenho que ter atenção Com aquilo que faço Tenho que ter atenção Com aquilo que coloco no YouTube Não é? Acontece, acontece Mas podia ter sido mais Com mais atenção Mas vocês sabem que também Não é desculpa Mas ontem eu estava entrando Assim, naquela fase de gripe Sabem? E não sei se notam Pelo meu falar Mas eu acordei Com o nariz perdente Tem aqueles buraquinhos Não sei da boca Está-me ardente Está-me adotante Já espirrei Não sei quantas vezes Tosse-me uma senha Só lá de vez em quando Se eu falo muito É que a garganta Dá-me uma comichãozinha Mas acho que é mais Para a parte da constipação Ok? É normal Apanharmos aqui dentes Porque isso aqui É uma família Não é? Corre de um para o outro A Rita Ontem à noite Também já comecei A apresentar sintomas Do nariz entupido Não tem febre A Rita também não teve E o José também está Mas estamos a ser medicados Não é? Já estão tomando Coisas para isso E é só uma pessoa Que para me pôr Mesmo de calma Tem que ser uma gripe Bem forte E eu Estou tomando Já como eu já disse Estou tomando A medicação E vamos sempre em frente Quanto à receita de ontem Que não apareceu no vídeo O resto Não foi assim Grandes coisas Foi o que eu disse a vocês Foi o frango Que eu passei na airfryer Nas batatinhas E tudo muito simples Não fiz nada mais do que isso E foi só a apresentação Que faltou no fim Foi só a apresentação De dois pratinhos ali Já amanhã 10 Foi o que faltou Portanto vocês não perderem Grandes coisas Mas ainda assim Foi uma irresponsabilidade Da minha parte Agora minhas amigas Quantas crianças Eles foram para a escola Já estão naquela fase De realmente O Arturo aliás Sempre teve Espetração Ela é muito fácil De soltar Mas ainda assim Ela apanha Uma grande Grande constipação Que realmente Dificultou Ela de Aliás Não dificultou Ela teve sempre ali De soltar E sempre tem Tirava Sempre tem Sabem Eu gastei Três garrafas De surdo Do nariz Com ela Ele tem Medicação Para tomar Até Quarta-feira Mas eu fui Para a escola Porque eu estava Mais melhor A Alice Também foi Também está Assim com a Arturo E ainda Naquela face Mas a Alice Vai custar Mais a tirar Para fora Porque ela não gosta O Fernando Graças a Deus Já está Como vocês estão vendo Já está Um pouco Já mais melhor Até porque Ele Já é segunda-feira Vai dar aulas Logo à tarde Apesar de ser online Mas Tem que dar aulas Essa semana Tomava a começar No curso Eu até Gilgava que era Para começar Amanhã Mas acho que É para começar No dia 28 Realmente Minhas amigas Eu fiquei assim Um pouco decepcionada Porque Nunca vi um curso Passar só Deis ou três Dias por semana Mas pronto É o que há Temos que aproveitar E É a questão De onde para aí Depois Vocês vão reparar Para quem é daqui Muitas vezes Dizem O centro de emprego Já Já Desse De desempregados Por quê Porque Eles metem Para a rede Valorizar E para outras redes Para outras escolas Distribuem As pessoas Porque Trabalhos Ninguém Quer dar É verdade É essa Muita gente Diz assim Ah Não falta trabalho As empresas Estão atrás De trabalho Estão assim Estão a soltar Então porquê Que não chamei as pessoas Não é Então chamei as pessoas Para Rapazes novos E homens De 30 40 anos Então Chamem Deem oportunidade A eles a ganham O ordenado Não é Mandar pessoas Com 40 e 50 anos Com filhos em casa E a sua esposa Ganhar 4 vezes e meio Por dia Sabem 4 vezes e meio Por dia Que meu irmão ganhei Um homem Com 51 anos Com 52 anos Aliás Sabem Porquê Porque já não dão trabalho A essa gente Não dão trabalho E os novos Estão igual Quem vai aqui Para baixo Para a escola De navio Que passa pelo centro Estão alguns Para não dizer mais 50 jovens Cá fora Tirando cursos Isso não é Descurso De 90 a Eres primeiros A 99 Depende das horas Que fazem Estão ali 2 ou 3 anos A ganhar 90 taleres Jovens De 20 24 26 Até Uma certa idade Até Até homens Ganham desse dinheiro Percebem Já que há empresas Outras empresas Que vêm pescar Não matem Para essas escolas Matem assim Os jovens Que querem ter Um curso Realmente Um curso De eletricista Um curso Ou uma rapariga Querem ter um curso De cabeleireiro Sim senhor Daqui a 10 anos Estão com cursos Vale a pena Agora Agora meter Cursos De 2 meses De 4 meses Estou para empatar Porque eu não acredito Que uma pessoa Em 3 meses Vai até um curso Como um curso De 2 ou 3 anos Sabem Mas pronto É o que há É o que a nossa ilha dá Depois há jovens E há famílias Desesperadas Que depois Querem a vestida Aqui para fora E eles têm muita razão Porque sempre fez Sem E sempre será Sempre houve pessoas Que emigravem Por causa disso Porque realmente Isto aqui É bom Para passeio Mas para viver Vive-se Com o mínimo Dos mínimos Porque se for para viver Assim Tu trabalhas Pagas E comes Arrasca Mas para trabalhar Pagar Comer E ter um dinheirinho de parte Só se ficares Devendo-me Alguma coisa Que não pagás Para ter um dinheirinho E para passeares Com o teu filho Ou um cinema Ou coisa assim Porque aqui Não dá para essas coisas Mas pronto Minhas amigas É o que a gente Está na nossa ilha E não só Oito as partes Estão de medo Para aí Que talvez seja pior A gente Estamos pronto Estou falando Porque moro aqui Mas há Sites piores Há sites Muito, muito, muito Piores Mas pronto É isso Minhas amigas O que eu tinha Para falar É isso E também Disse no canal De José Ontem O ano passado Eu fiz um bolo Pelo Pelo Háloven Um bolo muito bonito Até E muito gostoso Mas como levei Mas como levei coberturas Que é no domingo Vê postar Da manhã Vê por no facebook E na página E à tarde Vê fazer um bolo De ananás Um bolo simples De ananás E não ver Por aquelas coberturas Descolato Aquelas coisas Sabem Só para evitar E vai ser isso E depois Na segunda-feira Como é feriado Aqui Cá o dia de novembro O dia de ir ao cemitério Levar as flores E essas coisas Então faço um almoço Dezem Costuma fazer um almoço Pelas armas E eu acabei fazer Um almoço Por toda a minha Das famílias Minha família Que já está lá Minha mãe Minha pai Minha sogra Minha sogra Minha cunhada Minha filha Enfim Todas as pessoas Minhas avós Minhas irmãs Essas coisas todas Minhas amigas Vamos tomar agora Aqui um cafezinho Ah Eu vi um bom cafezinho Com leite Daquele café expresso Que eu coloquei leite Porque vocês sabem Que eu não gostei nada Daquele café Que eu mostrei a vocês E então Bora lá Um bem-haja a todos Que tudo corra bem Pelo melhor E vamos beber Um bem-haja Tá bom E já agora Minhas amigas Parabéns Aqui faz um desejo Tá bom Com muitas desculpas Para ti Minha amiga E não te dito ontem Agora a gente vai Aqui Está-me a dover Um pouco a garganta Agora Aqui para o nosso Evangelho diário O nosso Evangelho Todas as manhãs Hoje é 25 de outubro Segunda-feira Hoje é dia de São Gaudancio A leitura começa assim Jesus estava a ensinar Numa sinagoga Um dia de sábado Estava lá uma mulher Possessa de um espírito Que a tinha doente Havia 18 anos Andava encurvada E não podia levantar a cabeça Jesus vendo-a Chameu-a E disse-lhe Mulher Estás livre Da tua doença E pus-lhe as mãos E imediatamente Ficou direita E glorificava Adeus Mas tomando a palavra O chefe da sinagoga Indignado Porque Jesus Estivesse curado Em dia de sábado Disse ao povo Há seis dias Para trabalhar Vem depois Nestes E ser decorados Mas não Em dia de sábado O Senhor Disse-lhe Hipócritas Qualquer um de vós Não solta Aos sábados O seu boi Ou o seu gemanto Da mão de deira Para os levar A beber E esta filha De Abraão Que Satanás Tinha presa Há 18 anos Não devia ser livre Desta prisão Ao sábado Dizendo Estas coisas Todos os seus Adversários Se envergonhavam E alegrava-se Tudo ao povo Com todas As maravilhas Que ele Realizava Agora vamos Para o rosê Como tu Meu senhor Quero estar Atenta Às Dores Dos meus Irmãos E por É muito É muito verdade Minhas amigas Muito verdade Como eu já disse Muitas vezes Tem pessoas Aqui no meu canal Que Não Não vê o critica Tem pessoas Aqui no meu canal Que vão só Pelas receitas Minhas amigas Ou meus amigos Vocês que não me gostam De ouvir falar Podem passar à frente E ver os vídeos Das receitas Só Ok Deixei a parte Do falar E gente A parte Das receitas Quem gosta Só de ouvir a palavra Pois Fico pela palavra Quem gosta De ver o vídeo Inteiro Esteja à vontade Porque temos vídeo Para muitos estilos Ok Mas agora Eu dou sempre Uma palavrinha Porque Tem pessoas Que gostam De ouvir E quando eu dou Esta palavrinha Aqui É para mim É pela maneira Que eu penso Para a minha vida E o que eu acho Sabem Por isso O que é que Diz aqui assim No nosso resumo Diz Meu senhor Quero estar atento Às dores Dos meus irmãos E por Os meus talentos A render Para lhes dar Alento E esperança em ti E o que é que Isso quer dizer Que esta palavra Que eu dou aqui É o meu testemunho Para vocês Saberem Que nós aqui Também passamos Difficuldades A nível De tudo Com gripes Como vocês estão vendo Que existe Há este tipo De pessoas Ou as que estão A passar Coletos de fogos E o que é que Gosto aqui De fazer Gosto de dar Uma palavra A vocês Que tenham Esperança Em Jesus Tenham esperança Vão-se Vão-se Viver Num dia De cada vez Hoje a gente Está mais Abatidas Amanhã Vamos ter Mais Com mais Energia E aqui Eu quero dar Aconchego Eu quero dar Atenção A vocês Quero dar Carinho Com palavras Sabem A minha missão Aqui é Chamar Vocês Para Jesus É a única Maneira Que eu tenho De dizer Que Deus É bom Que Deus Gosta A ti Não te percas Na vida Entrega-te A ele Abre o teu coração Fala com Jesus Entrega o teu Sofoque As tuas agonias As tuas arrelias Da vida Porque Jesus Te ouve Podem não Dar a resposta Logo de imediato Mas Jesus Está aqui Para nos ouvir Senão Ele não tinha morrido Por nós Deus Veja o amor Que Deus Tão pela gente Que ele morra Por nós Sabem Basta olhar Para uma cruz E ver O que ele Passou Por nós Sabem A gente tem A nossa cruz A gente não quer Nem um terço A gente não quer Passar Nem com nada Na vida A gente Quando passa Alguma coisa A gente Desvia-se de Jesus A gente culpa-lhe A culpa nunca é nossa A culpa é sempre do outro Por isso Minhas amigas Vamos mudar Essas cabeceiras Vamos abrir O nosso coração A ele Porque ele vai ficar Eternamente Feliz Por nós Enfim No momento Que vocês estiverem Independentemente Seja lá De onde for Pode ser Dentro do carro Depois de trabalhar Ou antes de trabalhar Algum momento Que vocês estejam Muito tristes Não é Estão ali Antes de trabalhar O Senhor Para se eu Sesse isso Ou o meu filho Está demente Deixe-o Ali na creche Ou com a minha mãe Ou na escola O Senhor Olhe por ele As mães Fizessem Ou então Argan Que esteja Mais entrevadinho Na cama Jesus Não descanses De mim Tenha misericórdia Sabem E eu gosto De uma palhavrinha Pena Que muita gente Já de idade E outras pessoas Que estão a passar A sufoco Não me conhecem Porque eu gostava De dar uma palhavrinha A eles Sabem Gosto De dar-se conforto Gosto De dar-se Eu não digo segurança Porque não Eu não sei De Deus Mas eu gosto De ser assim Compreensiva Com palavras Gosto de escutar Gosto de Dar uma palhavrinha Sabe Para a pessoa Sentir-se Aconchegada Para a pessoa Sentir-se Que está uma pessoa Ao lado dela Que ela pode Desabafar Percebem E também diz aqui assim E peço-te perdão Por todas as vezes Que fiz os meus interesses Em primeiro lugar Principalmente Ser egoísta Que é Primeiro se eu é Não é Egoísmo Quer dizer Eu E a minha inveja No centro da minha vida Alguma inveja Que nós tenhamos Porque a gente Costuma dizer Que a erva do desenho É sempre mais verde Que a nossa E porque a cartóia Eu não tenho E porque é Que então Me quer Ou então Eu tenho que Nisso Quer ver dizer Minha irmã Eu vou dizer Que aquilo está A vir promoção Que há nada Ela vai Se for dizer Ela vai ter O alemã Eu não quero Primeiro se eu é Ela que se desenrasca Muitas vezes Já sei Sabe Essa parte Do egoísmo E da inveja Jesus não gosta Dessas coisas A gente tem que Sabe Da maneira Que a gente é Sabe E se eu Gordo Estou fazendo Uma dietazinha Eu nunca mais Caminhei É verdade É para se dizer Aqui Mas não Não estou Afegindo Assim à regra Pode ser Que eu leve Mais tempo A perder peso Pode ser Mas é tudo Mas é tudo Com carma A tua perdão De peso Não é Por causa De mostrar Os outros É para daqui A uns tempos Não vi Mais complicações De saúde Sabem Antigamente Dizia que a gordura Era formezura Mas Muito gorda Mas uma pessoa Magra Se não tiver Uma alimentação Adequada Pode vir Até alguma doença Sabe E ninguém está Livre disso Mas Comecei que tem Paz a mais Eu estou Policiando Certas coisas Poderei Levar Poderei Levar Muito tempo Mas aqui Não Eu não estou Sendo Envejosa Das outras Eu não estou Sendo Egoísta Estou Olhando Para ele Sabido E Egoísmo E inveja Jesus Não gosta Portanto A gente Tem que ser Da maneira Que é Mas Quanto mais Humildes Assim Mais A gente Vão Virar Todas Santas Não É Isso Até Dizendo Que a gente Pode Continuar Da maneira Que é Mas Tentando Ser Menos Esquisitas Ser Menos Pessoas Da ponta Dos Etos Pessoas Que estão Sempre A reclamar Assim Ipa Ou Mamã em Casa Estão Sempre A reclamar Estás Sempre Diz Isso Aqui Não Sei Que Olha Explica Já Vocês Estão Me Chateando Sabem Se Mandos E aos Pequinhos Epa Ontem Reclamei Tanto Comer Filho Porque Deixei Tudo Ali Talvez Se Disser Olha Não Será Melhor Tu Tentaste Fazer Isso Doutra Maneira Aos Pequinhos Porque A gente Tem Mania De dizer Que o Outro É Que é Culpado E Nós A gente Não Tem Culpas Claro Que Temos Portanto A gente Tão Que Deixar De Ser Ego Estas Deixar De apontar Os dedos Porque Nós Tementamos Porque É Que a gente Não Vai A frente De um Espelho E faz Assim O dedo Põe Espelho Quer dizer Que Estão Apontando Paz Já Estão Matando Feitos Sabem E é Isso Que Deus Quer Que a gente Faça Na nossa Vida Sermos Também Um coração Generoso E Atente Com Os Nossos Irmãos A minha Maneira De ser Generosa Com Vocês E um Coração Atenta Nesse Sentido Das Palavras Ou Ajudar A Vocês Com Assim Com Carém E Palavras Já Que Eu Posso Ajudar A Vocês Tenho Pena De não Ter Sincronar Com Muito Mais Tempo Para Falar Porque Eu Tinha Bastante Aqui Que Conversar Mas O Tempo É Limitado E É Que Tenho Feito Vídeos Muito Grandes E Às Vezes Aborrece Muita Gente Diz Que É Verdade Nem Todas As Pessoas Têm O Tempo Para Virem Mas Pronto Minhas Amigas Eu Faço O Que Posso Faço Isso De Um Coração Muito Bem Agrado Jesus Sabe Que É Verdade Porque Ele Está Aqui Ao Meu Lado Não Te Me Entende Porque Seria Uma Grande Hipócrita Vir Aqui Falar Coisas E Por Trás Não Sei O Que Fale Aqui Não Mas Logo De Seguida Eu Arrependo E Choro E Passo Perdão E Digo Senhor Mas É Tentações Que A Gente Tão De Peco A Peco A Gente Somos Tentados Todos Dias Todos Dias Temos Tentações Até Parece Às Vezes Que Seja Uma Coisa De Propósito Que Acontece Na Nossa Franta Para A Gente Mamite Nicar Que Aquilo Porque Aquilo É Provas Que Dão A Gente Sabem São Provas De Tentações Para Ver Se A Gente Cai Naquelas Esparrelas E A Gente Tem que Ter Muito Cuidado Com Isso Pronto Minhas Amigas Muitos Beijos Para Vocês Um Grande Abraço Aqui Da Isa Com Muito Carém Por Cada Bem À Sua Maneira Vocês Que Corro Tudo Bem Para Vossa Família Que Os Exig Olhos Para Os Corações Ou Melhor Vamos Tentar Chamar Mais Gente Para Viver A Palavra De Jesus Enfim Minhas Amigas Vem Tomar Aqui O Restinho De Café E O Que É Que A Vem Fazer Para Comer Não Está A Para Ser Sincera Com Vocês Mas Vem Fazer Uma Sopa De Ceneira Com Olho Francês E Uma Batata O Fernando Já Está Melhor Da Barriga Mas Não Coventa Muitas Precarias Não É Precarias É Coisas Para Fazer Mar E Então Como A Janta Assim Mais Fanhos Nada Com Uma Boa Sopa Quem Tenha Ai Gosto Tão Sabem Aquelas Torrenhas Mas Agora Também Não Posso Comer Mas É Uma Sopa Ralada Com Torrenhas Pequenas Torrenhas Integrais Ai Gosto Tão Mas Pronto Uma Boa Tigela De Sopa Quem Tenha Grip Não É Ou Canjenha Mas Que Me Fiz Canjenha Não Foi Canjenha Fiz Canjenha De Arroz Veja Vem Fazer Só Cepinha De Senhora Vem Gravar Para Vocês Caso Vocês Querem Também Fazer E Tomar O Resto De Café E Minhas Amigas Até Quase Eu Faz Mal Minhas Amigas Até Já Fiquem Por Aí Que Já Vem Mostrar E Bola Para A Frente Força Minhas Amigas Minhas Amigas Aqui Tenho Tal Supenha Quem disse Que ia Fazer Tenho Aqui Umas Cenouras Ó Que Já Descasquei Já Levei Aqui Tenho Umas Batatinhas E Tenho Aqui Olho Francês Que Vem Colocar Vem Partir As Cenouras Aos Pocadens Para Cozer Mais Rápido E Vem Põe Um Pocadinho De Alho E Sal E Água Não Vem Fazer Refogados Apesar 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 Que Essa Sopa Fica Muito Boa Se Vocês Colocarem Um Fim De Azeite Colocarem Cebola E Colocarem Olho Fica Muito Bom É Porque Depois Eu vou Triturar Essa Sopenha Depois Da Sopa Estar Ralada Eu Cozi Aqui Três Ovos No Qual Eu Vê Pegar No Raspador No Raspador Aliás No Raspador Raspar Assim Os Ovos Para Ficarem Tipo Uma Faranha Sabem Isso Aqui São Bifes De Frango De Ontem Que Estive A Triturar Aqui Nesta Picadora Ah Estão A ver Está Seguem Quem Quiser Eu Coloco Uma Deslenha Quem Quiser Coloco No Se Prato E Não Vê Põ Na Sopa Que De Põe Não Põe Diz Aqueles Não Gostem Vão Põe Estriturado E Os Alvéns Tem Aqui A Panela De Momento A Gente Não Tem Luz Que Eu Não Sei O que É Comer Mal Está Fazendo Para Abaixo Que A Luz Está De Pelo Pelo Apagar E Não Sei Enfim Agora Aqui Eu Tenho Eu Vou Fazer Umas Panquecas De Arroz Farinha De Arroz Eu Cumpro Isto É Barato Isto É 99 Centimos Que Da Saquei Na Casa Cheia Farinha De Arroz É Um Serial Integral E Tenho Aqui 500 Miel Dessa Farinha De Arroz Tenho Aqui 500 Miel Lito Deste Alpro Deste Lito De Cooke No Sugar Sem O Sugar Se Vocês Tiverem Um Lito Assim Magro Ou Podem Fazer Com Leite Normal Tenham A Vontade Vê Também Colocar 2 Ovos Uma Colher De Supa De Fermente Uma Colher De Supa De Azeite Mas Vocês Podem Põ Uma Colher De Supa De Manteiga Aqui Tem 2 Colheres De Supa De Acúcar Castanho Mas Vocês Podem Usar O Acúcar Normal Caso Vocês Não Tenham Desse Castanho E Tenham Ali Uma Colher De Chá De Sal Pronto Eu Vem Misturar Isto Tudo Aqui Para Fazer Umas Panquequinhas Mais Saudáveis Para Todos Comer Em Cima Da Supa Caso Queiram Ou Para Tarte Para Lanchem Enfim Fica Aí Conforme Eles Quiserem Pronto Agora Eu Vou Colocar Aqui Os Dois Ovos Vou Colocar Aqui O Acúcar E O Sal O Fermente O Azeite Vamos Colocar Aqui De vez O Leite Cook Vamos Aqui Comfer E O Chate O Que In Veed Le Lan So Gluten São Um Out Um 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 Gluten Pode Fazer Com Leite Sem Lactose Até Que Este Leite É Bom Pronto Agora Vamos Juntar A Farinha De Arroz Mexamos Mexamos Tudo E Depois É Só Pegarmos Na Frigideira Se Vocês Tiverem Uma Frigideira Que Não For Anti Aderente Depois Podem Pincelar Com Um Poquim De Azeite Se Vocês Não Ferem Utilizar Assim O Azeite Se Tiverem Utilizando Manteiga Sugem Só Lico Pincel A Primeira Panqueca Pode Ser Que Não Gare Mas E Pronto Fica Assim Já Vou Mostrar E Está Feito É Muito Rápido De Se Fazer Vou Ver Ah Muito Rápido Demão Pronto Agora Vou Fazer Ali As Panquecas Muita Gente Já Sabe Fazer Isso E Depois Venho Mostro Minhas Amigas Assim Fica A Nossa Mesa De Almoço Aqui Ficam As Panquecas De Farinha De Arroz Elas Ficam Assim Vocês Estão Vais Aqui Vão Ver Ah Aqui Tem Água Com Limão Aqui Tem O Oven Que Eu Ralei Aqueles Oven Que Mostrei Vocês Aqui Fica A Nossa Sopa Aqui Tem O Frango De Ontem Que Também Triturei Peguei No Pão Caseiro Que Tenho Ali E Testei Está Bem Quente Bem Testeado E Aqui Eu Fiz Umas Panquecas Normais Dessas Com Farinha De Trigo Já Com Fermente Caso Vocês Querem Essas Panquecas Eu Tenho No Meu Canal Já Feitas Elas Fiquem Parece Beléns Bem Fofinhas Está Bom E Aqui Eu Cozer Para o Seu José Charisse E Oves Se Ele Quiser Petiscar Vamos Agora Todos Almoçar Nas Nossas Cambuquinhas Que Estas Deslenhas Aqui Está O Seu José Bom Dia Está Tudo Bom Com Vocês Aqui Está Tudo Bom Aqui Está O Fernande Bem Disposto Aqui Está Nossa Amiga Repa Para Debrar Mais Logo E Tomaz Em Mas Enfim Bora Lá Comer Bom Apetite Para Vocês E Não É Se Vocês Ferem Comer Esta Hora Pois Também Que Gostem Do Que Vocês Vão Comer Ok Até Já Boa Tarde Minhas Amigas Eu Já Via Finalizar O Video Porque Não Tinha Mais Nada Para Mostrar A Vocês Vocês Virem O Ar Musso Que A Gente Tiverem São Três Horas O José C Pips Com As Crianças E Como Vocês Podem Vê Estou Aqui Um Pico Um Pico Gripada Donde Agora Para Agora Eu Tive Mais Um Pico Em Pior Não Tem Febre Não Tem Dois No Corpo Só Simplesmente A Sensação De Doce Da Boca Sabem Quando É Fole Está Um Pico Assim Arranhar Sabem Sente Que É Mais Constipação Enfim Eu Estive Fazendo Aqui Um Chazém Enfim Chá Camomila Coloquei Uma Rodela De Limão Branco E Uma Colher De Chá De Mel Ainda Estou Aqui A Beber Eu Não Fui Com José Piscar As Crianças Olha Apesar De Estar Com Um Pico De Gripo Não Está Assim Sentido Isto Que Eu Estude Sabem E Então Eu Vim Aqui Também Falar Porque Eu Recebi Aqui Uma Carta Registada Para Fazer Um Desalfondegamento Que É Coisas Que Vem De Fora Do Canadá E Da América Que Geralmente Vão Para A Alfondega E Eu Tenho Aqui Vem Mostrar Vocês Porque Eu Não Tenho Bem Certeza De Quem É Isto Só Sei Que É Do Canadá Tem A Minha Morada Aqui Diz Que O Conteúdo Não Tem Descrição Ou Seja Não Sei O Que É Que Vê Que Não Tem Vê Sem Nada Por Fora Sem Dizer Aquilo Que Era Ou Seja Vê Alguma Encomenda De Fora Mas Por Não Meterem O Que Vinha Lá Dentro E Quando É Sem Vai Sempre Para Alfondega Tem Que Tenho Cuidado Porque As Embalagens Encomendas Quando Mandarem Para Cá Tem Que Dizer O Que É Que Está Lá Dentro Porque Senão Eles Não Sabem Aquilo Que É Antigamente Eles Não Putavam Sentido Eles Davam Às Pessoas Mas Entrou Uma Lê Não Sei Que Lê É Esta Que Faz Isso Já Chegue Aqui Vocês Se Lembrem Chegue Aqui Há Umas Semanas Atrás Uma Encomenda Aliás Chegue Não Chegue Uma Carta Só Que Nunca Sip De Que E Volta Para Trás Para As Pessoas Ou Seja As Pessoas Não Estão Sendo Informadas De Certeza Nos Correios Foram Porque Aqui Eles Fazem Isto Eu Acho Que Se Tiver Na Embalagem Todos Os Dados Quando Chega Aqui Automaticamente Eles Não Têm O Porquê De Reservar Aquilo Lá Na Alfândega Portanto Minhas Amigas Vocês Gastem Dinheiro Antes De Mandarem Para Cá As Coisas Perguntem Nos Correios O Que É Preciso Diga Mesmo Fulano Tal Essa Pessoa Já Recebe Outras Encomendas E Vá Para Alfândega Delá O Que É Que Se Passam Não As Pessoas Não Estão Juntam Dinheiro Na Rua Para Estarem A Mandar As Coisas Para Cá A Vida Custa A Tudos E Sei Que Tem Muita Gente Que Gostava De Mandar Coisas Mas Minha Gente Perguntem Primeiro Porque Isso Vamos Se Que Não Consiga Fazer Este Desar Alfândega Mante E Vai Para Trás É Dinheiro Que A Pessoa Tem Perdido Outra Coisa Estão 25 E Isto Chega Alfândega No Dia 20 E Somos Chega As Mãos Est E Só Tenho Cinco Dias Para Tirar Isto Alfândega Tenho Cinco Dias E Isso Tem Que Se Tirar Pelo Computador Através Do Site Dos Correios O Que É Muito Complicado Sabem E Para A Gente Fazer Desar Fondegamento Aqui Pelo Pelo Computador Temos Que Ter Os Dados Da Pessoa Arroia Da Pessoa O Que Ela Mondeu O Que Está Lá Dentro O Valor Que Ela Pague Sabem Tem Que Fazer Porque Elas Fazem As Perguntas Aqui No Computador Que A Gente Tão Que Entregar Os Dados A Para Saber O Que Vão Lá Dentro Sabem Eu Vim Mostrar A Vós Veio Esta Carta Que Cheguei Aqui Diz Sem Descrição De Conteúdo Ou Seja A Encomanda Não Tem Nada Para For Escrita Foram Estas Pessoas Que Mandaram Não Sei O Fé Não Posso Dizer Nada Porque Eu Não Sei Ó Tem Aqui O Nome Das Pessoas Porque Tem Que Mostrar Isto Aqui Vocês Que Me Desculpem Mas Eu Tenho Que Mostrar Porque Assim A Pessoa Veio Pode Pode Falar Comigo É Do Canadá E Para 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 Tirar Isto Eu Tenho Que Ter Os Dados Minhas Amigas Ó E Como Vocês Vêem Ó A Data Que Cheguei Cheguei Meus Às Mãos E Tenho Até O Dia 30 Para Tirar Ok Ó A Carta V É Registada Ó Ó Vá Vê Essa é a Carta Aqui Dos Correiros Para Baixo O Envoluco O Papel Não Tem Nada Só Tem Assim Ó Como A Gente Deve Fazer O Desar Fondegamento Aqui No Computador Não Tem Mais Nada De Gente Sabem Por Isto É Muito Complicado Vocês Tirem De Ser Tem Fazem Boas Coisinhas Com Vontade Mandem Para Cá Nos Correiros Chega Cá É Isto Até Já Diz As Coisas Mais Seguras Eu Já Tive Cachotos Que Fessem Eu Já Tive Cachotos Que Chegaram À Minha Porta E Tive Que Pagar Pagar Vocês Paguem Aí E Não É Sempre Não É Sempre Atenção Há Encomendas Que Eu Não Pago Mas Têm Outras Que Quando Chegar Aqui Eu Tenho Que Pagar E Teve Uma Que Paguei 130 Já Paguei De 80 Já Paguei De 100 Já Paguei De 40 E Tal Já Paguei De 30 E Tal Sabem Isso É Muito Cuidado A Forma Mais Segura Para Mandarem Alguma Coisa É Através De Barril Aí Eles Não Tocam Nada Leva Mais Tempo Chegar Mas É Mais Segura Não Estou Dizendo Que Mande Barril Não É Isso Estou Dizendo Que Às Vez As Pessoas Gaste Num Cachote Cento E Tal Dólos Vocês Paguem Muito Aí Sabem Vocês Paguem Muito Dinheiro Aí Qualquer Coisa Que Vocês Vem Levar A Correr É Muito Dinheiro Mas A A Gente Tem Vences Não É Sempre Tem Vences Que A Gente Aqui Paga E Quase Sempre Desafondegamento É De Certeza Que Quando Vem Para Porta A Gente Tem Que Pagar Vem Numa Carrinha Que Isto Fica Ali Ao Entrar No Site Eu Entro Agora Não Posso Tirar Isto De Lá Sem A Vossa Morada Sem Os Vossos Dados Quem Envia Este Vídeo Eu Rezo Para Que A Pessoa Veja Este Vídeo E Me Diga Alguma Coisa No Meu Messenger Se Ferem Amigos Meus No Facebook Por Favor Me Digu Alguma Coisa Porque Isto É Importante Isto É Importante Porque É Dinheiro Que Vocês Gostarem Tá Bom Minhas Amigas É Preciso Ter Muita Atenção Com Isto Minhas Amigas Da Minha Parte Muito Obrigada Por Estarem Aqui Se Vocês Fizerem A Sopega Depois Me Diga Uma Sopa Muito Simples Não Tenho Que Enganar Ficou Uma Delícia E É Isto Da Minha Parte Só Tenho Isto Para Dizer Vocês E Também Ou Se Quis